Senhoras e senhores senadores, eu aqui já que estão se queixando, eu também quero dizer que espero que o presidente possa ouvir a bancada da Bahia, já que colocou hoje na ordem do dia no Congresso Nacional um pedido, um requerimento de urgência que foi derrotado pelo Senado, mas que parece que agora volta tarde, em que anula créditos importantes do governo do Estado da Bahia. Então, esta é uma situação que certamente vai mobilizar diversos Estados, anulando créditos de um projeto tão importante quanto a Ferrovia Leste-Oeste no Estado da Bahia, abrindo outros, mas que nós não podemos deixar de ter um debate mais aprofundado, por isso nos colocamos contra a urgência, que foi encaminhada pelo nosso líder no Senado e na Câmara também, o nosso partido, nas duas vezes, votou com obstrução para impedir que a urgência pudesse ocorrer. No entanto, agora me parece que convocaram a Comissão de Orçamento e novamente voltarão com esta matéria para o plenário. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no final da primeira quinzena de junho, conseguimos mais do que o número mínimo necessário de assinaturas. São 27, nós conseguimos 29 e ainda tem senadores interessados em assinar. Para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, senador Paim, uma CPI para investigar os elevados reajustes dos preços dos planos de saúde que vêm sendo praticados em valores superiores aos índices oficiais de inflação. A ideia dessa CPI não preciso nem justificar. Diversos senadores ontem se pronunciaram sobre isto, hoje, no início dessa sessão, também outros se pronunciaram. Não é possível que num país que está com controle de investimentos no seu orçamento, que a inflação está baixo, que vive uma recessão econômica, ou melhor, vive uma crise econômica também grave. Nós possamos admitir que uma agência de governo que deve regulamentar ou regular o setor e que deve garantir direitos, portanto, do consumidor, possa permitir, em 2017, um limite de reajuste para os planos de saúde, com o teto de 13,55%. Em 2016, de 13,57%. Quando a inflação oficial, naqueles períodos, medida pelo IPCA, foi respectivamente 2,9% em 2017 e 6,28% em 2016. Aí, a Agência Nacional vai dizer que não está permitindo um reajuste acima da inflação. Ela não está determinando o que seja, ela está permitindo que vá até. Ora, toda vez que permite um limite, o aumento dos planos de saúde é justamente aquele limite. E eu gostaria que a Agência Nacional de Saúde pudesse explicar para o Brasil qual a categoria de trabalhador no Brasil que obteve, neste ano, um aumento salarial de 10%. Qual foi o segmento da população de trabalhadores organizados, que é geralmente quem tem recursos pequenos, com sacrifício, para pagar um plano de saúde, tem a possibilidade de ter ganho um aumento salarial que lhe permita pagar este aumento que é permitido pela Agência Nacional de Saúde. A mim me parece que a Agência Nacional de Saúde toma uma decisão que é prejudicial ao povo trabalhador e que beneficia apenas aos grandes planos de saúde. Ao fazer isto, além de prejudicar... Senador Galizzi, no momento adequado, eu quero que eu só me permita uma parte, mas desenvolva o seu pronunciamento. Só fechando o raciocínio, além de prejudicar diretamente o bolso do contribuinte, daquele que contrata o plano de saúde, ela levará a que uma parte destes contratantes não tenham mais condição de pagar os aumentos subsequentes que os planos de saúde têm tido, muito acima da inflação, fazendo com que haja uma maior sobrecarga do sistema único de saúde, que já é um sistema sobrecarregado nos moldes em que vem se organizando no Brasil. Enfim, eu estou esperando, aguardando que o nosso presidente chegue ao plenário, porque quero solicitar que seja lida, lido o nosso requerimento de solicitação da CPI, para que as lideranças partidárias, que tenham certeza, já tenham todas elas condições de oferecer nomes para serem integrantes dessa CPI antes do fim do primeiro semestre. E nós possamos realmente contribuir com o povo brasileiro, analisando a planilha de necessidades dos planos de saúde e uma explicação mínima que a Agência Nacional de Saúde precisa dar ao Brasil. Aqui se vota permanentemente, caros senadores e senadora, Regina, aniversariante do dia. Aqui nós temos votado permanentemente, fazendo sabatina, os diretores da Agência Nacional de Saúde. Mas agora, esses diretores e este presidente precisam voltar ao Senado, para prestar contas de porquê que eles estão tomando uma decisão tão contra a economia do povo trabalhador do nosso país. Espero que os senadores que estão adentrando ao plenário neste momento possam nos apoiar também. Foi concedida recentemente um aliminar pela Justiça Federal de São Paulo, atendendo o pleito do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que fixou em 5,72% o limite máximo para a majoração dos preços do plano de saúde individuais para 2018 e 2019. Ou seja, o consumidor está sendo obrigado a recorrer à Justiça para ter a garantia do seu direito, porque a Agência Nacional de Saúde está mais preocupada em garantir o direito, não, para garantir a reivindicação, o pleito dos planos de saúde, das grandes empresas de plano de saúde. Eu tenho certeza que o senador Omar também nos apoia nisso. E é por esta razão que também propus que um projeto, o PLS 286, para que todo o serviço controlado pelo governo tenha reajuste anual medida pelo IPCA. É o caso dos combustíveis, do transporte urbano, dos planos de saúde, que os preços governamentais, eles tenham um limite de garantia. E é nesse sentido, Sr. Presidente, que peço a V. Exª que me permita terminar meu raciocínio, já que eu vi aqui de maneira bastante disciplinada o protesto de V. Exª contra o atual governo em relação aos índios, principalmente em relação ao IBAMA, a questão, o protesto de V. Exª contra esse governo que V. Exª apoia. Mas, por fim, Sr. Presidente, eu já estou pedindo aqui, o Presidente da Casa já está aqui, para que possa ler hoje, em plenário, o requerimento, nosso requerimento da CPI sobre planos de saúde. E, finalmente, quero destacar e saudar, parabenizar a Presidente da CDR, a Senadora Fátima Bizerra, pela audiência pública promovida no dia de hoje na nossa comissão, que discutiu a política implementada pelo Sr. Pedro Parente na Petrobras. A política que indicou hibernação das farfens, reduziu o funcionamento das refinarias brasileiras a 50%, implementou uma política de dolarização do preço do combustível, que levou à paralisação dos caminhoneiros, a lockout dos empresários de transporte, trazendo prejuízo de bilhões de reais em economia brasileira. Eu, inclusive, me entusiasmei tanto com os dados que foram apresentados naquela audiência pública, que estou solicitando à nossa presidente, que possa descentralizar essa audiência pública. Eu quero levá-los à Bahia para que nós possamos aprofundar o debate em regiões como a nossa, que têm uma grande participação, que tiveram uma grande participação da Petrobras na nossa economia. Vamos discutir, sim, a atual política da Petrobras no Brasil e à gestão do Sr. Pedro Parente, que já saiu da Petrobras, já foi para outra empresa privada, a quem ele sempre serviu, aos interesses a que ele sempre serviu. Portanto, Sr. Presidente, era sobre isso que eu queria falar e peço o apoiamento de todos os senhores e senhoras senadores e senadoras para que nós possamos realmente ler hoje o requerimento da CPI dos planos de saúde. O presidente Eunício está chegando e eu quero apelar a Vossa Excelência para que possa fazer a leitura do nosso requerimento. Muito obrigada.